Na madrugada desta quinta-feira foi registrado em Balsas um duplo homicídio no bairro São Caetano, onde Arionaldo Pereira da Silva, de 40 anos, e Marcos Paulo Ribeiro, de 15 anos de idade, ao atender um chamado na porta de uma residência, foram surpreendidos com tiros. Os mesmos correram para um cômodo da casa e se trancaram. Mesmo assim, os criminosos subiram, destelharam e alvejaram os dois, que foram a óbito ainda no local. Ainda na casa, foram encontrados pela Polícia Militar um simulacro de arma de fogo e drogas. A Polícia Militar foi até o local, identificou as vítimas. A princípio, ontem à noite, chegaram alguns indivíduos e efetuaram disparos de arma de fogo contra essas duas vítimas, que não resistiu os ferimentos e veio a falecer. Essas duas vítimas já têm passagem pela Polícia. No bolso da calça de uma delas, foram encontradas 16 pedras de crack. A Polícia Militar acha que é acerto de conta. O boletim já foi feito e entrega a delegacia de Polícia a quem compete investigar. No entanto, a Polícia Militar está fazendo levantamento no intuito de identificar e localizar os acusados. No entanto, a Polícia Militar está fazendo levantamento no intuito de identificar e localizar os acusados.